O trecho da avenida Miguel Luiz Pereira, próximo ao Tio Patinhas, é muito perigoso. Desta vez, o motorista desta carreta bateu com toda a violência neste gol com placas de Campo Mourão. Ao todo, quatro vítimas foram socorridas pelos bombeiros na avenida Miguel Luiz Pereira. Embriagado, o motorista de uma carreta bateu neste gol com placas de Campo Mourão, onde estavam duas crianças, a condutora e outra passageira. Logo em seguida, a carreta também atingiu esta belina com placas de Araponga. Os ocupantes da belina não se feriram. A gente atendeu o acidente ali em frente ao Tio Patinhas, quatro vítimas. As quatro vítimas no veículo Gol, duas mulheres e duas crianças. Duas crianças menores, uma de 7 anos e uma de 1 ano. Bastante ferida, uma delas, de 1 ano. E das mulheres também, uma bastante ferida, sentindo muita dor no tórax, possível fratura de costelas, que estava no banco traseiro do gol. Todas as vítimas levadas para Santa Casa, é isso? Exato, as vítimas foram todas transportadas para Santa Casa. A informação de quem teria causado o acidente, uma carreta, é isso mesmo, Cabo Gatos? Segundo informações que a gente também ouviu de populares e também das vítimas, foi que eles vinham descendo ali em frente ao Tio Patinhas. Na hora que eles frearam no quebra-mola, a carreta veio atrás sem frear e pegou o carro de traseira, colisão traseira, jogando eles em cima da cerca ali da empresa John Deere. Claudinei de Souza, que dirigia a carreta de uma transportadora, fugiu logo após o acidente. Depois de buscas feitas pela Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, Claudinei foi preso e conduzido à 16ª Subdivisão Policial, onde foi autuado por embriaguez ao volante. O teste de bafômetro acusou 0,37 miligramas por litro de sangue, quantia muito acima do permitido. O teste de bafômetro acusou 0,37 miligramas por litro de sangue, quantia muito acima do permitido.